Ela passou do meu lado, foi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas vinham, beijaram a praia, o sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo, com que o verão, um beijo aconteceu Nos encontramos à noite, passeamos por aí Em um lugar escondido, outro beijo me pedi Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem o ar Eu estou sem ela Já não sei onde vou morar Hoje a noite não tem o ar Eu estou sem ela Já não sei onde vou morar Hoje a noite não tem o ar 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 Obrigado.